Quem sabe, sabe Aê mulher, não adianta, não tem como Paralho, aqui não tem sentimento Aqui é sem carinho Se envolve se quiser Que na hora não liga pra porra nenhuma Tá ligado que o sentimento de vagabundo bate na ponta do pé A escura fosse Aê, concorrência Só mandem a mão Paralho Na favela ela é conhecida como a piranha do bonde Xereca come, come Eu da xereca na pica que por dentro a pica some Xereca come, come Eu da xereca na pica que por dentro a pica some Xereca come, come Xereca come, come Vai pirar, vem pirar, aí vai pirar, aí vai pirar, aí vai pirar, aí dá pra você que se não topar Vai pirar, vem pirar, aí vai pirar, aí vem pirar, aí vai pirar, aí dá pra você que se não topar Vem com tudo, cê tá no com força, ô moça, cê tá na piroca louca Quem sabe sabe, aí mulher, não adianta, não tem como, caralho, aqui não tem sentimento Aqui é sem carinho, se envolve se quiser, que não liga pra porra nenhuma Tá ligado que o sentimento de vagabundo bate na ponta do pé Na favela ela é conhecida como a piranha do bonde Na quebrada ela é conhecida como a piranha do bonde Vai pirar, vai pirar, aí 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 dá pra você que se não topar Vai pirar, vai pirar Aí vai pirar, vai virar Aí dá-bao, cê tá assinando a tua pai Vem com tudo, cê tá no cu força Oh moça, cê tá na piroca louca Oh moça, cê tá na piroca louca Oh moça, oh moça, cê tá na piroca louca Oh moça, cê tá na piroca louca